Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour O humano pode ter nobre capacidade racional Mas carrega sempre forte sua origem animal A consciência humana é a consciência animal É ração do mesmo tipo, se difere entre graus Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Ser humano arrogante, se acha obra divina Só um macaco falante, com origem primitiva Predador na sua corrida, alimenta seu filhote Tudo que chamas de vida sempre dependeu da morte Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour O humano pode ter nobre capacidade racional Mas carrega sempre forte sua origem animal A consciência humana é a consciência animal Elas são do mesmo tipo, se difere entre graus Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Ser humano arrogante, se acha obra divina Só um macaco falante, com origem primitiva Predador na sua corrida, alimenta seu filhote Tudo que chamas de vida sempre dependeu da morte Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour